Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha, porque eu estou aqui com Dona Anaí, a rainha da internet. Pessoal, eu quero dizer pra vocês que hoje eu tô toda bonita, toda elegante. Que dá um toque à coruja, porra! Ah, ela deixa pra uns outros dizerem. Eu tô com uma roupa muito linda, coloquei um boné muito lindo. Pô, Deus! Eu... Estou muito linda, né? Estou muito bonita. Todo mundo tá falando, elogiando da minha elegância, da minha beleza. Estão dizendo que hoje eu sou a mulher mais bonita que tem em Itajú do Colônia. Meu, muito obrigada a vocês aí da internet, viu? Estão tudo cego, Elis. Hã? Tudo cego. Tudo cego, coitado. É, só pela voz. Pois é, pessoal, a partir de hoje vai ser assim. Eu quero dizer uma coisa também pra vocês. Tem algumas pessoas que andaram me cobrando um dinheiro que eu prometi pra vocês. Eu aceitei. Hã? Prometeu, eu aceitei. Mas veja bem, gente. Se vocês for na conta de vocês e olhar direitinho, eu já depositei esse dinheiro. Eu e mãe, nós colocamos cinco mil reais pra vocês. Eu quero dizer também pra essas outras pessoas, viu? Que mandaram dizer assim. Adriana, você é velhaca. Ih, lixo, hein? Cadê o dinheiro? Eu já mandei. Eu e mãe, nós já pagamos pra vocês. A minha mãe não fica devendo a ninguém. E eu também não. Ó, o que é que o seguidor tá falando ali, ó. Adriana, você e essa veinha são duas trambiqueiras. Não paga ninguém. Isso é homem? É uma mulher. É uma mulher? Vai tomar no cu. Não, não fala assim não. Ih, você é vergonha. Não, não pode falar assim não. De que maneira você vai... Safa... Sapatona, salta... Vou deixar até de xingar, senão eu xingo demais. O que foi isso pra perna? Por quê? Isso aqui... É inocência? Foi um carrapato. No dia que eu fui pegar o cachorro, escapou. Aí foi lá pra chácara da minha amiga. Quando eu olhei um carrapato. Eu vi minha perna assim, pesando, que eu não tava aguentando nem arrastar a perna. Quando eu vi um carrapato de 5 quilos pendurado aqui na minha perna. Eu fiquei pra enlouquecer quando eu vi aquilo. 5 quilos. Hã? Que não trouxe pra nós comer. Carrapato? Tá repreendido. Quem é que come carrapato? Temperar bem temperadinho, botava aí, eu comia tudo. Carrapato? Carrapato. Ô gente, se vocês nunca vieram aqui na cidade de Itajú do Colônia, quando vocês vêm pra aqui, sempre vêm de calça muito grossa e vêm com as botas, porque os carrapatos daqui o menor é de 5 quilos. Não é, mãe? Aqui, ó. Ô Jesus, quanta mentira. Ó que mãe tá de prova aqui, ó. Quanta mentira. Eu não sou prova de ninguém. Por quê? Porque não. Odeio gente. Tem algumas pessoas aqui na internet que tá falando o seguinte. Adriana, essa cama de dona Naís tá muito mal arrumada. Toma vergonha na sua cara e arruma essa cama. Vixe, tá falando, né? Não, não tá mais arrumada, não. Quem fala disso? O povo tá falando, o povo da internet. Ah, tira. O povo da internet tá falando. É inveja aí. Vem, vem aqui, é inveja. Ó o que é que o outro tá falando. Adriana, boca de caçapa. Não tem nada na cozinha pra você fazer, não, do que tá falando essas bestagens? Você é pôde, viu? Hã? Você é sem sorte. Já viu que o povo me xinga de tudo quanto é gelo? Vou fazer o quê? Hã? Vou fazer o quê? Ô, dona Naí, eu vou te contar uma história, viu? Ficou boa coisa, mãe. Que eu vi e eu fiquei muito triste. Hã? É de uns filhos que abandonaram a mãe. Hã? Uns filhos que abandonaram a mãe. Diz que essa mãe ficou bem velhinha. Hã? E os filhos foram embora bem pra longe, bem pra longe e deixou ela pra trás. Ô, gente. Foi. Ficou? Aí diz que ela queria ir pra casa de um filho, diz que mandava dizer a ela que não podia. Aí queria ir pra casa de outro filho, mandava dizer a ela que não podia. Seu abito. Aí diz que ela chorava muito. Dia e noite ela chorando, chorando, chorando. Aí quando foi um dia, essa velhinha amanheceu morta. Aí a velhinha amanheceu morta, avisaram os filhos. Os filhos ligaram pros vizinhos e falaram assim. Não, pode enterrar ela. Pode enterrar que não vai dar pra gente ir aí, não. Minha espada. É, vocês fazem o enterro dela. Aí diz que teve um vizinho muito curioso. Entrou no quarto da velhinha. Quando foi debaixo da cama, tinha dois baús grandes, lotado de dinheiro. Aí diz que o vizinho ligou pra um dos filhos e falou, olha, vocês não querem vir aqui na casa de sua mãe fazer o enterro dela. Mas embaixo da cama dela tem dois baús cheios de dinheiro. Aí diz que o homem gritou, pode deixar aí que é meu que eu já tô indo agora buscar. É brincadeira uma coisa dessa? Filho da puta. Nem pra dar umas três caminhadas e o Jaracuçu mordei ele. Pô, disse que falou. Aí quando o homem anunciou isso, disse que apareceu todos os filhos no velório da velhinha. É claro. Aí disse que antes de enterrar a velhinha, disse que teve um pau desgramado dentro da sala. Diz que até o caixão da velhinha derrubaram por causa desse dinheiro que tava debaixo da cama. Que todo mundo queria. A senhora tá vendo como é a visão da humanidade? É mais importante o dinheiro hoje do que o amor que os filhos têm pelos pais. É uma reflexão que nós fazemos, não é? É, mas quando morrer ele já tá direto pros infernos. Eu acho também que é assim. Então, pra que sirva de exemplo também pra outros filhos que abandonam seus pais, né? Ou só toma conta dos seus pais por causa de dinheiro, né dona Anaí? Não é verdade isso? Não é verdade. Pois é, gente. Essa história é verídica. Essa é uma história verídica, viu? Filho não pode abandonar os pais. O que a senhora acha de um filho que abandona o pai? Quando os pais é pobres. É, né? Quando os pais é pobres, quando os pais é ricos, tá tudo ali ao redor. É mesmo? Com certeza. Vixe, aí é ruim, viu? Pois é, pessoal. Isso é uma história verídica, viu, gente? Isso é uma história verídica. Quantas senhoras, quantos senhores há pelo mundo aí abandonados, né? Quantos? Eu mesmo só tô com minha mãe aqui porque ela tem fortunas e fortunas. Quem Deus pode? Sai da minha cama. Vai, vai, vai. Sai da minha cama que tem mais herdeiro aqui. Gente, me deu um negócio agora assim na garganta. Tá vendo como Deus caiu? Sabe o que é? Usura? Eu acho que é... Eu tenho uma casa de formiga aqui na minha garganta. É isso. Há muitos anos aqui. E essas formigas agora estão descendo. Tá pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Carregando. Não para quieta, não. Hã? Carregando minhas coisas. É, é verdade. Então é isso, gente. Eu quero deixar aqui um beijinho grande e carinhoso pra todos vocês. Que Deus continue intercedendo por todos nós. Tá bom? E dizer pra vocês sobre a minha elegância. Sobre a minha beleza. Sobre a... Quem gavotou? Quem gavotou que a coruja é pôde. Tu é pôde de feia. Vai pro espelho se mirar direito. A senhora me acha bonita, não é? Horrível. Ih, é? Eu sou tão feia assim? Minhas filhas, eu acho que é mais feia você. Misérico. Tá repreendido. E vamos que vamos, meu povo. Beijo grande e carinhoso, meus amores.